Plaste e modelismo, carrinho de controle remoto, acessórios, quebra-cabeça, é a Hobby Trade Center. Tudo bom, Fernando? Tudo bem, e você? Aqui é uma diversão, essa loja. Primeiro, se você vier comprar alguns dos produtos que tem aqui, você vai ser atendido por aficionados. Então, eles vão te dar dicas importantes. Não é aquele lugar que você compra, eu quero comprar um 1.24, o cara não sabe o que você está falando, eu quero uma escala 1.72, não, o cara não sabe. Não, eles entendem, tá? E aqui, ó, eles fazem um preço legal, aceitam o seu cartão de crédito. Vamos mostrar, eu falo demais, né? Eu falo, vem cá. Eu falo demais, vamos mostrar, vamos lá. Aqui, ó, a rádio controle. Esse Mini Cooper, eles pintaram nas cores tradicionais, ficou bem charmosão, né? Mas, enfim, vamos dar um preço de um. A S10, tá? Vem com o modelo, é claro, né? Mas rádio, recarregador e bateria, é isso. Eu montei um pacote completo, tá? Por causa do cliente queira levar o rádio, o recarregador e a bateria, as 540 reais. 540 reais, bacana. Isso, isso em três vezes também, o mesmo preço à vista. Ah, se divide, legal. Aqui, ó, na parte dos aviões, é o Rapid Kit, né? Aquele kit rápido, esse daqui, que já vem com cola, sai por 8 reais, tá? Há outros, que já vem com tinta e com outro preço também. Os aviõezinhos, ó, os aviõezinhos de ferro e de metal, esse modelo aqui sai por 12 reais. Isso, a partir de 12 reais tem bastante modelos. E olha o que tem, meu, eles têm muita coisa. Companhias, várias companhias aéreas. Várias companhias aéreas. Isso. Vamos passar para os... Ah, eles receberam, ó, os modelos da Tamiya para você montar, receberam agora. Carrinho miniatura, tem várias marcas, vários modelos. Eu vou mostrar esse aqui da Xabak alemã. Isso. Na escala 1.24, a partir de 45 reais. Exatamente, no caso o Orion, que é o nosso verão aqui no Brasil, tá? Esse sai por 45. 45. Tá, Fiesta, o Golf. Vem mais pra cá, mostra, trem elétrico. Mostra aqui, ó, quebra a cabeça, mostra, mostra, mostra tudo, mostra. Ai, meu Deus, corre, corre. Ó, eles atendem, inclusive, aos domingos, né? Exatamente. Certo? Endereço, vou dar o endereço. Hobby Trade Center, são três lojas, mas tem uma no Marketplace, loja 139. Você pode também acessar e fazer o seu pedido via internet, se você quiser, tá ok? Telefone 530 5083. Lá vai o aviãozinho.